Olá pessoas, tudo bem com vocês? No nosso vídeo muito especial de hoje, que está sendo gravado na live Inclusive esse Pix aqui do lado, gente, aqui eu não quis dizer nada, é só... Não sei o que significa É isso, né? Ah, você tirou o Pix, né? Pronto, enfim, vamos ao que interessa Nesse nosso terceiro episódio, gente, de melhores vídeos do WhatsApp Selecionado por nosso amiguinho, Jonathan Essa mensagem que chega assim do nada no WhatsApp da gente Que a gente não sabe de onde veio, simplesmente de origem duvidosa E essas são as nossas temáticas de hoje Antes de começarmos esse vídeo, não esqueça de inscrever-se no canal E deixar aquele like maravilhoso e gostoso E em breve eu vou anunciar a próxima live que nós iremos fazer Não esqueça também de deixar abaixo nos comentários qual o próximo vídeo você quer ver aqui analisado E vamos ao vídeo Oh, tá bom Bom dia Vai, que eu mais no cu Não, gente, às vezes a gente não acorda muito disposto, né? Mas também exagera, né? Bom dia Ah, bom dia Sabe, um jeito meio... Ou então É, é, como? Ah, pronto Já demonstrou que você não tá muito afim, né? Tá sempre no live Não precisa ser assim também Vamos continuar Esse vídeo eu amo porque tem um menino do nosso grupo aqui de LOL Que o nome dele é Davi, né? Ah, é? E ele tem uns momentos assim, né? Tem umas coisas parecidas Tem, tem Não é, uau, eu não te pedi maonese, nem farofa Porra, você é brincadeira, hein? Pra que você fez isso? Porra, um pedaço de frango e um montão de maonese, farofa Brincadeira, cara, eu não tenho comprado nada, porra Porra, que ótimo, irmão Puta que o pariu Olha aqui, seu filho da puta Seu filho da puta Eu tô educada porque eu tava com a cliente do meu lado, tá bom? Você, a partir de hoje Você não vai comer porra nenhuma mais Eu não vou fazer mais porra nenhuma pra você Seu filho da puta Eu achei que você ia comer sua carne Fiz uma cantinha pra você Agora que você é low carb e você só come carne Você vai encher teu cu de linguiça, seu cu de carne e de linguiça, tá? Vai esculachar a puta que te pariu, seu filho da puta Não vai esculachar a tua mãe, caralho Não vai me esculachar não, porra Que eu tô trabalhando igual a galinha, porra Quero lá saber que eu não come maonese Enfia a maonese no teu cu, porra Eu acho que tem que ser assim Tem que ser desse jeito aí pra aprender, porra Fiz nada Tá achando o que? Tá achando que é isso? Pelo amor de Deus, o que é isso? Tá achando o que? Tá achando que aqui é bagunça? Ela foi Ela aumentou o nível, descendo o nível E é isso, gostei Bom dia, guru Caralho, porra Que susto, caralho Caralho, o guru tá estressado Estressado é uma puta que te pariu Menino, o que é isso? A meditação não deu muito certo não A gente tava falando do cara de bom dia Esse daí tá pior Ele tava meditando Mas ele não tava esperando O bicho não tava já em transe O bicho não tava em transe, minha gente Pelo amor de Deus Aí a pessoa vem na Na casa do cliente Aí esquece o nome Aí ele vai chamar a dona da casa A cliente Dona Viajana Não sabe o nome Tem que fazer isso Dona Viajana Pode vir qualquer pessoa Simplesmente Ela sai e fala assim De casa Mas ele gosta do nome Se você não colocar nome e número No teu e-mail Eu não vou descobrir quem é você Eu vou só contar dois exemplos São os oito Mas eu vou contar dois Por exemplo Shaolin Matador de Porco Quem que é esse aluno? Eu vou saber quem que é Shaolin Matador de Porco? Flavinho do pneu Não tem nem Flávio Do pneu ainda Eu não vou saber quem é Né? No caso ele tá reclamando Que ele é um professor, né? Ele é um professor E recebeu os trabalhos dos alunos Isso E só vem o e-mail Isso aí na época da pandemia, né? Shaolin Matador de Porco Ou então como era o nome do outro Isso aqui é pneu Flavinho do pneu Vem na lojinha Segundo assado Das nove Olha o meu barulho Assistência técnica Não Agora é, maluco Entra aqui Vamos consertar no celular Rapidinho Era uma Mara aí Que é isso, gente? Nossa, eu adoro aí Aqui é bem assim Tem um que eu vi Que era de um Coisa de água Que a mulher tá passando E joga um bode de água, né? É, já vi isso aí, já Vês o rapaz O nome dele O nome dele era João Era João Bosta Era João Bosta Ele resolveu trocar de nome Aí tá Foi trocar de nome Chegou lá no cartório Então E disse Eu queria trocar meu nome Aí o homem disse Pois não Como é que o senhor se chama? Ele disse Não, o pior é que depois Daqueles dez eleições Que a gente fez, né? E se lembra Deputado de merda Como era? Empresário de bosta? Não, era Alguma coisa é bosta, né? O meu nome é João Bosta Tá certo Vamos trocar o nome Então Então, como é o nome Qual o nome Qual o nome Que o senhor Quer se chamar? Ele disse assim Ele disse assim Eu quero me chamar José Bosta Ele saiu Trocar o Paulo É porque todo mundo Pensa que ele vai Querer tirar o bosta Do nome, né? Ela tava contando uma piada Ou uma coisa normal Que aconteceu na vida dela Porque ela tem cara De que trabalhe em cartório Então É porque Aí todo mundo Pensa com o andar Da piada E tipo Pela duração, né? Que ela estendeu Com a risada Que ele tá incomodado Pelo bosta Mas não É pelo João Pelo João Eu gostei O problema dele Não era o bosta Era o João Meu Deus Ai, não deu certo Meu videzinho Que bosta mesmo Deu certo sim, senhora Deu certo Eu gostei Se fosse uma piada rápida Talvez eu não achasse engraçado Não, né? Mas pela expectativa Que ela me gerou Pai O cara O cara em casa dormindo E o povo liga Vamos pedalar É qualidade de vida Qualidade de vida Mas aquela é qualidade de vida Eu vou ver desse cara amanhã Com um chinelo Com um pé Com tudo Eu quero saber O cara de bicicleta Eu chamo amanhã de novo Nunca mais Foi a primeira vez Na praia De bicicleta Meu Deus do céu Querendo morrer Convenhamos É muito longe Da sua casa E a sua bike Ainda é um pouquinho leve Que tem a marcha E aro 29 E aro 29 Aro 29 é mais rápida ainda Não dá mais fácil Pra dar lá O carro da roda Grandona Eu fui daqui até É porque o povo Não vai conhecer Mas eu fui daqui Até a sementeira Andando Eita, beijo Uma hora e meia De caminhada Isso tudo é? Pra mim é E eu tava andando rápido Ei mãe Bom dia Boa tarde Esqueci de avisar Mã Eu fiz aqui Um feijãozinho Com calabresa E um arrozinho refogado Se a senhora quiser Vim comer aqui em casa Viu Ainda tem Bem, essa mãe já almoçou? Ai Pedro Pois tá bom Eu cheguei agora Da rua Pois eu vou comer aí Pedro, é normal isso aí Tu ter feito uma comida Isso é um milagre muito grande Mas eu vou ver Eu vou Pois tá bom mãe Vem, tá aí ó Eu deixei duas calabresinhas ainda E um feijãozinho pra mãe Viu? A mãe gosta muito de calabresa, né? Tá aí, tá gostoso hoje Pelo amor de Deus Pedro, o que é isso? Pedro, dois toletos de bosta Dentro da panela Olha lá Pedro, pela Agora eu bosta Cabeçou a carne Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tu arrumou aí É, então mãe Como tu é mal agradecida Fica com o maior carinho Mãe Coisa, eu deixei de molho No feijão Pra ficar bem molinho Venha comer Venha Esse credo, mãe É do Ceará É E meu amigo Davi Que eu falei no começo do vídeo É do Ceará também Ele fala isso Quando eu tô jogando com ele A Maria Diogo Pato com mãe Ela é boa cada vez Ó Pedro, me esqueça Pedro, me esqueça Pelo amor de Deus Me esqueça Ó Pedro, se tu ainda Chama eu pra ir à tua casa Eu quebro as tuas pernas Pedro, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pedro, me esqueça Me esqueça, pelo amor de Deus Ave Maria Ai, que coisa nojenta Misericórdia Ó filho de uma queiga Vou passar um monte de tempo Agora você comer feijão Pedro, eu tenho certeza Eu sei que é Tu fez, foi cagar dentro dessa panela Isso é linguiça não Isso é linguiça não Tu fez, foi cagar dentro dessa panela A gente tá vendo até os caras Filhar no meio da linguiça Ó filho de uma queiga Vou passar um bocado de tempo Que você comer feijão Por causa de tu Ó agora tu vem aqui em casa Tu vem, ó Tu vem, ó Tu vem Venha, venha É, se eu fosse cozinhar Ia ser daí pra pior, viu Que nada Você cozinha tão bem Não Só um cuscuz Só, só você fazer cuscuz E um cuscuz com tudo Que tem na geladeira, né Assim, a segurança Que os aviões têm hoje São tipo super, hiper, mega maior Porque das primeiras Eu fico tipo É verdade Porque tem um negócio Que eu vi uma pesquisa Que tem mais aviões No fundo do mar Do que submarino no céu Como é, menino Tem mais aviões No fundo do mar Do que submarino no céu Como é, menino Minha louca Parece Parece seus amigos Trocando ideia Eu adorei E aí, eu acho que eu morro Se eu tivesse aí Por quê? Porque você não esperava o plot, né Gritando Gritando Você não esperava o plot, né E aí, você percebeu Que apareceu várias músicas Eu quero esse vídeo Eu não sei o que eu tava esperando Viu, né Terminou E como você pode me dar o seu amor É porque tinha um grupo lá Que cantava O grupo Paquera Lá da Bahia e tal Eu não sei qual é a outra Esses foram os vídeos que ele mandou Achei rápido, não foi? Fô, rápido Ele tem um minuto isso aqui, né É, mas a gente ficou mais conversando Tentando resolver o B.O. Do que isso Gente, eu vou finalizar Pra ter certeza Tá Isso é o que acontece Eu fui na televisão uma vez E a mulher fez isso Foi, foi? Foi, tipo assim Tava no comercial, né Aí ela tava assim Né Aí Isso é apresentadora Tipo Ah, resolve, resolve Aí quando votou Ela Muito engraçado Não sei o que Eu fiquei tipo assim Que falsa Falsa Prenda essa menina Enfim, né Não voto mais E esse foi o nosso vídeo de hoje Eu acho assim Que Jonatas tá evoluindo um pouco Tá, menino Melhorou Melhorou Mas ainda Eu achei curto o vídeo Muito curto Jonatas Caprichar na próxima vez, né O que é que você achou Do vídeo de hoje? Ah, eu gostei Eu gostei dos memes Eu achei eles rápidos Achei muito bom E agora Muitas vezes eu conhecia Eu conhecia alguns Conhecia muitos Infelizmente O que prejudica um pouco também De dar aquela risada E me acabar É Porque eu já conhecia Mas eu tenho certeza Que você é de casa Talvez não conhecia E achou engraçado Com certeza Né Inclusive a piada da mulher lá Do Jon Bost Enfim Até semana que vem Espero que tenham gostado desse vídeo E nos veremos de novo Na live Beijão Tchau 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 Obrigado.